oi todo mundo bem vindo aqui mais um vídeo de turquinha quem não me conhece eu sou djanser eu sou turca e sim eu tenho uma curso aula de turco ensinando vocês que é interessante aprender turco ensinando pra vocês os turcos a gente tem algumas turmas temos alguns kits aprendendo ensino de que é turco então primeiro se você é interessado em aprender turco que você está nesse vídeo certo então vai lá seguir no seu instagram aula de turco também me segue no instagram também turquinha seca que temos muitas ofertas abertas algumas turmas ou caso a gente tem algumas kits ensinando turco então você vai achar alguma coisa boa pra você com certeza então hoje eu vou gravar um vídeo sobre palavras de amor porque eu já recebendo bastante bastante pedido de vocês a como eu vou falar essa palavra para meu namorado então me envolvendo como um turco como vai rolar essa palavra alguma palavra ser com muito forte significado esses que já estamos né então hoje eu vou ensinar pra vocês as palavras mais usadas nossa língua turco amorosa né acho que deu certo vamos lá começar rapidinho gente meu primeiro palavra é o meu querido aqui como frase mas peraí antes que entra tudo quero bem quero deixar bem claro na turco a gente não tem masculino e feminino então como aqui meu querido minha querida ele colocar aqui tudo apenas com meu ou minha tá bom mas na turco como a gente não tem feminino masculino então para tratar de ser homem ou mulher é mesmo jeito tá bom dianam uma palavra muito usada gente de verdade dianam significa meio querida ou meio querido certo mas não é uma palavra tal assim amoroso por gente porque por dia a dia para nossos amigos pela casa na rua a gente trata bastante dianam ai minha querida tudo bem dianam a gente usa bastante essa palavra dianam dianam segunda palavra também meu bem de novo significando dianam dianam de novo mesmo jeito a gente não usa assim às vezes você usa pra ter namorada sabe você usa pra pessoa que você realmente tem carinho mas às vezes de nada um amigo de trabalho tem intimidade claro saindo daquela palavra dianam é de boa tá bom diferente do que ela que ele é só você tem com pessoa mas de uma palavra qualquer palavra tipo você vê a pessoa seu namorado mandando menina dianam não ficou muito raiva não tá bom uma coisa normalzinho agora seguindo bir tanha bir tanha então essa palavra um pouco pesada gente meu único meu único bir tanha a gente usa bastante gente dentro de amizade também um menina menina mais assim menina menina a gente usava bastante bir tanha de anão aí a gente coloca uma dessas palavras né mas para namorada realmente essa palavra apenas para namorada nenhuma amizade nenhum amigo meu na minha vida me chama de bir tanha tá bom e meu bebê meu bebê minha bebê bebê bebeim 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 de novo palavra bem amoroso gente é claro simplesmente meu amor meu amor acho que eu acho que eu agora escolho umas palavras também tipo assim não falava uns frases de amor que é muito usada eu acho que vocês vão curtir bastante essas palavras eu preciso de você eu preciso de você saná irtiá de um mar saná irtiá de um mar eu preciso de você eu quero você eu quero você se me estiurum se me estiurum gente cuidado tá quando a gente fala que eu quero você tem muito significado cuidado com que vocês usam saudade de você saudade de você uma questão você sabe saudade verdade única palavra que existe na português nenhuma outra língua tem direito ou que significado porque na verdade aqui se me estiurum por inglês a início sinta sua falta mas eu coloquei mais saudade porque aqui no Brasil eu uso bastante essa palavra saudade senti falta aqui os turcos nós usamos seni özledim seni özledim saudade de você não consigo viver sem você eu não consigo viver sem você eu não consigo viver sem você sensiz yaşayamıyorum sensiz yaşayamıyorum sensiz yaşayamıyorum sensiz yaşayamıyorum que amor esse né sou nada sem você sensiz yaşayamıyorum sou nada sem você sensiz yaşayamıyorum gente vocês percebeu nos turcos a gente estamos bem amorosos as palavras de inocente expressos amores é bem forte a gente viu amor bem em fundo mesmo sabe sou apaixonada por você sana aşığım sana aşığım sana aşığım sou apaixonada por você quero passar minha vida inteira com você quero passar minha vida inteira com você tüm hayatımı seninle getirmek istiyorum vamos bem devagar agora tüm hayatımı seninle getirmek istiyorum tüm hayatımı seninle getirmek istiyorum tüm hayatımı também uma palavra muito forte você já percebeu? vamos por aqui a próxima palavra você é meu tudo você é meu tudo sen benim her şeyim sim sen benim her şeyim sim você é meu tudo então vocês vejam aqui todas as palavras realmente bem forte e como falei para vocês nos turcos usou bastante as palavras forte mochando e declarando nosso amor eu te amarei para sempre te amarei sen sen se nen sen pow sem sandan hoşlanıyorum, sandan hoşlanıyorum, sandan hoşlanıyorum, nossa palavra de eu gosto de você, então pensa assim, nos turcos não existe muita parada de ficar, mas geralmente quando a gente não pedindo namoro já, tipo quer sair e quer ficar, vamos por aqui, se a gente quer ficar, se conhecer, nos fala bastante, benimle ticar musan, benimle ticar musan, você quer sair comigo, você quer ficar comigo, mais ou menos nesse sentido gente, então claro que existe a palavra de namorar né, você quer namorar comigo, será? agora, sevgilim ulur musan, meu namorado, minha namorada, mesmo significa sevgilim, sevgilim então eu estou perguntando, sevgilim ulur musan, você quer ser a minha namorada, você quer namorar comigo, mesmo sentido, mesmo sentimento, claro vamos por aqui, vocês já namorando, tem uns palavras em mais frete, tem uns palavras que a gente usa apenas elas dentro de relacionamento meu homem, erkeim, é você meu homem, erkeim, minha mulher, kadınım, kadınım, minha vida, hayatım, hayatım gente, eu sei em português, vocês não usam isso, a palavra, minha respiração, mas nos turcas usam bastante, tá? nefesim, sabine nefesim, você é minha respiração, tipo, você é meu tudo, é uma palavra muito forte, meu precioso, derlim, meu precioso, derlim, amor da minha vida, amor da minha vida, hayatım, 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 então, essas foram nossas palavras amorosas, nossas palavras de amor na turca, espero que gostei espero que vocês gostaram desse vídeo por favor se vocês gostaram por favor realmente precisamos ter essa força se inscreva aqui no canal também deixa aquele sininho aberto porque toda semana eu vou postar um aula de vídeo aqui por vocês então você vai aprendendo comigo turco se caso você quer aprender um pouco mais vai lá seguir a aula de turco no instagram faça contato comigo entra nas suas turmas ou faça aula particular comigo o que você deseja tá bom um beijo grande para todos vocês muito obrigada o tempo de vocês a gente tiver próximo vídeo tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí